Pecuária, com um papel importante na economia colonial, porque além do alimento e do couro, os animais, o gado, ele servia de força motriz e também de meio de transporte. A finalidade da pecuária era atender o mercado interno e os seus lucros ficavam dentro da colônia. Assim, a pecuária não se enquadrava plenamente nas regras do pacto colonial, nas regras do sistema colonial, e por isso ela foi pouco incentivada pela metrópole. Lembra que só era destinada à exportação uma parte do couro produzido, especificamente daquela região entre Maranhão e Bahia. Para incentivar a produção da cana, a pecuária foi proibida no litoral, certo? No ano de 1701. E por isso, por ser proibida plantar gado no litoral, essa atividade vai se espalhar para o interior, em áreas que não eram apropriadas para a agricultura exportadora, certo? Então, no período colonial, a pecuária vai acabar se desenvolvendo em duas grandes regiões criadoras. Primeiro, a Caatinga do Nordeste e as Campinas do Sul. Lá na região do Nordeste é onde nós vamos ter a mais antiga área criadora. Ela vai avançar sertão lá dentro, seguindo geralmente os cursos dos rios. No início, esse gado era usado somente para abastecer os engenhos, como nós falamos antes, animal de carga e para mover as moendas de cana. E pouco, pouco se comia carne de gado. Mais tarde, com a chegada do ouro, o gado vai abastecer a região mineradora. E além do couro e da carne, os pecuaristas nordestinos vão fornecer a carne seca, que devido ao sal, ela se conservava por muito mais tempo, o que facilitava a comercialização em locais mais distantes. A expansão dessa pecuária ocorria muitas vezes pela invasão de territórios indígenas, ocorrendo inclusive inúmeros conflitos entre os índios e os pecuaristas. O declínio dessa atividade no Nordeste teve início no século XVIII, onde a pecuária nordestina entra numa completa decadência devido à concorrência com outras regiões muito mais próximas da zona mineradora. Somado a isso, nós temos as grandes secas, registradas entre 1791 e 1793. Esse grande evento climático vai disferir então o golpe final na já decadente pecuária nordestina. Pecuária sulista. Um ponto importante pra ti é que em todo o período colonial, a pecuária foi a única atividade importante aqui na região sul, fazendo nascer então uma sociedade tipicamente pastoril aqui na região sul do Brasil. Nas instâncias, o trabalho, na maior parte das vezes, ele era assalariado, sendo executado por brancos, índios, mestiços em geral. O próprio dono da estância e a sua família é que administrava diretamente o trabalho pecuário, gerenciando a realização desse serviço. Até os fins do século XVIII, a atividade principal era a produção do couro, é o que a gente vai chamar de época do couro. E a princípio a carne do gado abatido, ela era desperdiçada, porque não tinha quem consumisse isso. Por volta de 1780, vai surgir então a indústria charqueadora, que vai conduzir a uma evolução dos métodos de criação e assim vai abrir novas possibilidades ao comércio da carne. Além do gado bovino, que foi significativo aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ter a criação de cavalos e de mulas, que eram muito usados na região mineradora. E a gente vai ter a criação de cavalos e de mulas.